Um festival reuniu toda a comunidade hip hop de Rio Preto para marcar os 50 anos do movimento. O primeiro Periferia Terra Fértil faz parte de um projeto para promoção e desenvolvimento de crianças e adolescentes a partir da cultura. Veja aí. Completando os 50 anos de existência, o hip hop ainda tem a energia e a criatividade de uma criança. Somos um hip hop e conta com a gente! Um, dois, três, quatro! Mas não tem idade para se jogar na dança, nas rimas ou para dar um colorido especial à vida com grafite, por exemplo. E para reunir apaixonados por hip hop, o projeto Família Universos realizou a primeira edição do festival Periferia Terra Fértil. Durante dois dias, artistas renomados no Brasil e talentos da região norte de Rio Preto participaram do evento, que marcou também o aniversário de 50 anos do hip hop. Nosso primeiro festival, e vai se tornar um evento anual, mas é uma pré-inauguração, colocando os quatro elementos da cultura hip hop. O rap, o break, o DJ e o grafite, nesse mês de agosto que completa 50 anos de hip hop no mundo. Então isso daqui é muito significativo, muito importante para nós. Cultura hip hop e Instituto Família Universos. E a gente vai vendo os frutos de tudo isso. O hip hop nasceu na periferia de Nova York nos anos 70 e logo ganhou o mundo, se tornando popular no Brasil na década de 90. Além da música, o movimento possui outras vertentes, como grafite e até moda. Mais do que um gênero musical, se tornou, para muita gente, uma filosofia de vida. Entre as atrações do festival, jovens e adolescentes do projeto Família Universos, que tiveram a vida transformada pelo hip hop. Thierry, que já brilhou para o Brasil inteiro na tela da Record TV ao participar do Canta Comigo Team, é um deles. Uma família muito boa, eles me conhecem desde quando eu era pequenininho. E olha o que a gente está construindo hoje. Então, ver isso é maravilhoso. E, como eu disse, é o meu sonho. Ver gente que acredita na gente, que tem um sonho, que acredita. E exemplos como o dele não faltam por aqui. Conheci o grupo Família Universos em 2018, né? Quando eu vim de São Paulo, morava na BC Paulista. Através de um primo meu, que era amigo dos meninos que participavam. E eles me convidaram para estar participando. Eu fui a primeira vez. E ali foi o momento em que eu mais me senti acolhido, desde que eu tinha chegado em Rio Preto. Na periferia, muitos vão para o caminho errado. Mas não é só isso que tem aqui. Tem muita coisa boa. E o Robertinho queria dar essa ajuda para mostrar que não tem só um caminho. Não tem que ir só no mesmo. Você pode demonstrar seu dom em outras coisas aqui. Se chegando aqui, não é só música, eu não sei cantar. Não. A gente vai descobrindo, você vai descobrir seus talentos. E com isso encaminhar para o teu sonho. Este também foi o primeiro evento realizado na nova sede da Família Universos, no Parque da Cidadania. Um mutirão de grafite contou com a participação de 30 artistas para colorir o muro do novo espaço. A cultura hip hop é um meio de transformação. Pode ser na periferia ou fora da periferia. O hip hop não era só o rap. O hip hop também é o break, é o DJ, o grafite. É toda uma cultura, uma família linda, reunida. Então foi a partir de 2017 que eu comecei a entrar nesse mundo do hip hop. E aí eu me apaixonei. Muito bacana a gente ver viva aí a cultura hip hop, né? Muito bom, parabéns aí pelo projeto e mostrando talentos aí, inclusive na tela aqui da Record TV.